Foxy! Foxy! Ooooooooooooooooooooooooooo! Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! PC Game bom e barato. É com o estúdio PC. Ó, aqui... Aqui tem um ponto de interrocação. Falta o Foxy entrar. Não chegou ainda. Tô tentando. Calma aí, caralho. Botei pra juntar-se aí e não tá indo. A versão do jogo não coincide com a do host da faxinha. Nossa, o cara não fez o negocio não. Olha só. Fala o cara... Eu tenho a atenção de um esquilo. Ó, olha. Ele é um fóssil. Olha ele é um esquilo. Vamos pra pirâmide, vamos pra pirâmide. Eu não sei, aqui tem um ponto de interrogação, deve ter alguma coisa não. Calma aí, calma aí, calma aí. Gravando voz, gravando câmera, gravando... Ai, gravando voz, gravando voz, 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 gravando voz, jovem... Oi, 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 oi. Senta ela, senta ela aqui, cala a santa. Tá, tem uma coisinha pra pegar. Tem bloco novo. Que isso? Porque tem um dinossauro lá com uma bolina de golfe. Bolina de golfe. Ah, agora esse mapa faz sentido agora. Gente, o que é isso? A gente tá no mini-golf, velho. A gente não tá no Egito de verdade. Ah, perdeu toda a magia. Ah, esse relógio é slow motion. Ah, é? É? Põe em algum lugar que vai ser da hora de slow motion, tipo quando a gente pular por cima daqui, ó. É, quando o tempo acabar, talvez seja legal. Eu não sei, José. Vai, pega presentinho, tem presentinho. Pegou presente novo. Ah, porque eu não ganhei pra mim? Porque eu preciso de um caminhão. Meu Deus. O louco quebra. O louco quebra. O louco quebra. O louco quebra. Ah, ninguém morreu. Ah, agora a chegada é uma bandeirinha de golfe, porque a gente tá no mini-golf. Tem uma história por trás agora. Ah, agora não gostei. O que que é isso aqui? Vamos pegar. Oh, oh, oh. Ó, ué. Aí, você pode pegar, ué? Pode calar a boca e pegar a sua vida. Não tinha essa tempestade de areia ali embaixo antes. Ah, o slow motion acaba. Você tem uma rogada só. Ah. Nossa. Morre. Morre. Não, ele não foi esmagado. Ele quase morreu. Vai ser esmagado, ser esmagado, ser esmagado. Ai,ui,ui. Porque só sei o melhor. Olha lá que otário. Ai, ele morreu. Como assim o человека que chegou primeiro? É o que chega em primeiro. O leg feel datum? Vou botar aqui também. Eu não vou botar, então. Gente, é tão espírito de porco. Olha lá, olha lá, olha lá, olha pro player, olha pro player, olha pro player, olha pro player. Vai lá, gente, vai, eu boto pra vocês. Nossa, aquele queijinho ali, eu vi que vai ajudar vocês, o queijinho que eu botei. Não, meu cu! Ele foi direto! Eu engolido pelo buraco negro. Vai lá, caputina, vai. Nossa, nossa, que tu encostou. Se você cair aí, você ganha o cu. Tá, sai fora, sai fora. Eu não consigo, meu maus, ele fica andando sozinho, que merda. Por que isso, Foxy? Meu Deus, olha o caputino, velho, que sujo. Não, meu Deus. Baixa a cabeça. Merda. Ah, olha onde é que eu caí, gente. Eu não tenho como sair, eu não tenho como sair, eu tô preso. Ah, meu pinto! Eu morri. Todo mundo vai morrer. Não, eu vou ficar viúva, vocês vão ver. Ah, eu morri por causa daquela merda. Ó, minha vez, minha vez, minha vez, minha vez. O que tá fazendo? Nossa, velho, como assim? Não tem�도ial. Nossa, velho, percai por isso que eu tô catarolando. Por que eu tô catarolando? Porque ela tem copyrighting. Eu morri agora. Aííííííííííííííííí. Vai passar por aqui vai, ô show arrombado, vai ver se passar por aqui. Bata, bata. Bata ali. Bata. 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 Bato a serra aí. Bata, ela tá bloqueada aí. Não vai passar. Não vai sim ó, eu bota do deck que puxa. É, tá puxando. Ah não, tô vendo a cara Ah, tomou o meu Ai, ai Uh, eu tava com medo Ai, bichis quase Tchaaai Tá estranho isso Eu já entendi porque vocês me chamam pra gravar Vai lá, bicho, vai lá, bicho Ah, claro que aí tu morre primeiro Não, eu ouvi isso, bichis Por que vocês não morrem? O que eu vou fazer com isso? Estou fazendo aqui O maior desafio de todos os tempos Tô numa fria aqui Eu não quero escorregar, pelo amor de Deus Eu tô escorregando Eu tô escorregando, gente Nossa O bich garoteou O bich garoteou porque tem uma forma de fazer isso aqui Nossa, bichis conseguiu Meu Deus do céu Ele ficou a ficar Eu fui escorregando Eu fui escorregando por inatividade Oh Aqui o Skullback tem primeiro Yay Eu não queria ganhar mesmo E eu deu um arqueiro Nossa, o Foxy quase morreu Eu não queria ganhar mesmo Eu queria deixar você ganhar Porque o Capitino saiu Ah, tá ligado Se eu for clicado agora, eu não jogo mais Ah, não, meu Feche ali Feche ali, feche ali, bichis Caralho E aí, aí Não tem nem como a gente morrer Não tem nem como a gente morrer, idiota Pessoal, batem Pulem Ah, e agora Talvez quebra Olha o Foxy O que? O que? Coitinha É um macaquinho Aí, a pedra Vamos lá Vamos, vamos Parece que eu chego primeiro Ah, eu acho que eu chego primeiro Nossa Ah, que mentira O bichis chegou muito na frente, cara Olha onde é que o bichis quer botar, mano Olha a carinha do Foxy Não, relaxa Vai dar certo Valeu Botei um elevadorzinho aqui Ô, louco Peraí Tem um elevador aqui, mano Não, não, não Não segura muito peso, não Caraca, eu sou o pior jogador de Ultimate E.K. Horst da história Ô, ô Um soco Nossa, eu nunca vi alguém tão Tão feliz com soco Vai, vai Quem quer testar o soco? Eu testo Ah, tem que ativar ele Vem, vem Ai, ai, não, não Ele vai ativar sozinho Ele vai ativar sozinho Ih, não ativou não E agora? Ai, eu fiz merda Alguém tem que morrer Alguém tem que morrer O Caputino vai morrer Vai, Caputino Ele fez muita merda Nossa, mano Hoje vai voar ali Que droga, velho Até o Foxy tá me alcançando Eu tenho uma ideia, gente Eu tenho uma ideia Agora todo mundo vai ter que participar da ideia Não vou Vocês entenderam? É uma boa Isso aí Vai, então todo mundo vai ter que dar volta Pegar a moeda Boa, boa, boa Pera aí, pera aí Mas onde cai? Onde cai? Não, tu pegou Filho da mãe Uma das maiores ideias de todos os tempos Deixa eu pegar a bomba, velho Pega a moeda aí Ah, não Ah, eu vi isso aqui em Foxy Não, 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 não Sem cobrir spin É o maior desafio de todos os tempos Tchau pra vocês Ativei Ah, não Nossa Vem, vem Nossa Meu Deus Não vai chegar primeiro Você se fodeu Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, tá Você tá apontando a bundinha pra tomar o soco Imagina Vai, embaixo do meu pulo Mudou no meu Mudou no meu Puta merda Acabou a vida boa Uma das maiores armadilhas de todos os tempos Ai, noooosssss Tu quase me fodeu Levou pela alternativa Tu quase me fodeu Eu tô indo pôr pela alternativa Tomara que tu Foxy não, Foxy não Oh, Foxy fodeu O Foxy fodeu Foxy 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 Cagada do cara A maior cagada de todos os tempos Velho, é time Vocês sabem quanto Indiana Jones que eu assisti? Time em nada Cálculo, velho Ou maior armadilha de todos os tempos Uma das filhas da puta Eu vi isso Ai, mentira Mentira Ah, mal e mal Não, eu vou ganhar O Foxy Eu achei que não passava por ali O mundo morreu Eu tentei, tá bom? Eu tentei Uma moeda Não vai ter mais armadilha Já foi? Foxy ativou? Porra nenhuma Não confio não É sério? Vai, vai, pode ir Não, eu não vou Cala a boca Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não vou pegar nada Não vou maior cagada Bem feito Se tu tivesse uma moeda Talvez eu protegia o papo Eu ia ganhar a primeira partida Então tá 1 a 1 Calerinho, calerinho Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar A game of life Before we Eu vou ganhar Obrigado.